Eu olhei para esta água aqui agora, me lembrei, quando eu era pequeno, não pequeno não, quando eu era novo, né, porque pequeno não deu só ainda. Eu menino rei, rapaz, menino rei danado, rapaz, eu me lembro que o pai me levou uma vez para uma pescaria. O pai tinha passado sete anos no Rio, era trabalhando, e tudo que ele trouxe de lá foi um relógio, relógio é um oriente, pensa no relógio do pai Dego, bonito, né. Aí nós fomos para essa pescaria, o pai fez uma balsa de bananeira, quem é do interior do Nordeste, aí desse sertão, meu Deus, aí sabe como é que o cabo faz uma balsa de bananeira. O cabo pega os troncos de bananeira, sejam seis troncos de bananeira, enfia umas varas, emendoando as outras, joga em cima da água e faz uma balsa. Aí o pai foi pescar, o açude cheio, o inverno, bom, rapaz, tá dando muito peixe na região lá, e o pai fez esta balsa, me levou para ir pescar mais ele. Aí o menino veio em cima da balsa, eu com o cesto, e o pai rogando tarrafa, com o relógio no braço, aí o pai se lembrou do relógio. Aí tirou o relógio e disse assim, meu filho, segura aí esse relógio aí, porque se não enganchar aqui na corda da tarrafa, eu vou perder meu relógio nessa água aqui. Aí ele me deu o relógio, né, eu fiquei segurando o relógio aqui na mão, né, segurando. Rapaz, mas não foi nada, daqui a pouco o pai deu um lance assim, pegou uma traíra, olha aqui o tamanho da bicha, pensa numa traíra arrumada, cara. Aí ele ao invés de ter matado a traíra, né, e ter me dado pra me segurar, me deu a traíra viva, né, me deu a traíra viva. Eu botei a traíra aqui na mão, fiquei segurando a bicha pelo garguela, e o relógio aqui na outra mão. Aí eu olhei assim pra traíra, olhei pro relógio, rapaz, as meninas, eu era vadiga, eu era vadiga demais. Aí eu peguei o relógio do pai, ó, aí botei bem no meio da traíra. Rapaz, mas deu certinho, quando o relógio chegou no meio da barriga da traíra, eu abutuei. Menino, na hora que eu abutuei a traíra, ó, pá, dentro d'água. Aí, xibateou com o relógio do pai. Aí o pai, quando escutou o timbung da traíra, né, já põe isso, o pai falou pra traíra, rapaz, tu soltou a traíra. Põe, pai, foi pro seu relógio. Aí o homem ficou aperreto, com o meu relógio, rapaz, que tu... Aí ficou, ai, pede, me entra aqui, não é que pode o negócio dele. Aí pegou, rapaz, ficou doido, em cima dessa barra, jogando a tarrafa, jogando a tarrafa pra isso pegar a traíra de novo. Um açude daquele também, como é que pegava mais nunca. Aí o homem ficou desanimado, rapaz, sete anos no Rio de Janeiro, trabalhando pra comprar um relógio do Oriente. E a gente perdeu dentro d'água desse jeito, assim. Aí saiu, encomendando os pescadores da região tudinho, ó. Negado, se vocês pegam a traíra de relógio aí, rapaz, vocês me dê que é minha, viu? Aí, negado, olhava assim pra cara do pai. Rapaz, esse cara tá é doido, uma traíra de relógio, rapaz. Aí, rapaz, o homem aí foi doido do Rio de Janeiro. Rapaz, você que passou aí uns três, quatro anos, aí teve uma seca grande, não me lembro se foi em 83, aí, no ano de 83, uma seca grande demais. Aí, rapaz, o açude secou. O açude secou, ficou só aquele pocinho, né, aquele poço d'água mesmo, o porão do açude. Aí nós fomos pescar de lando do ar. Fomos pescar de lando do ar no mesmo açude. Aí o pai pegou o lanceando com o lando do ar, né, que raio pescar de lando do ar não é assim, é lanceando, né. Aí, rapaz, pegou a traíra. Rapaz, quando o pai pegou a traíra, pensa numa traíra criada. Pois não era a traíra com relógio? Vocês me acreditam? A traíra com relógio, depois de três anos. Nós lavemos assim, rapaz, tiremos aquela lama lá, que limpou o vidro do relógio, cara. 3 e 15 da tarde, me lembro se fosse hoje. 3 e 15, o relógio marcando. 3 e 15, sério que tinha ainda, hein. Ô, relógio bom danado, rapaz. Eu sei que você está pensando que é mentira, né. Mas pode perguntar ao finado do meu arroa, que ele conta a mesma história. Pode perguntar. Gente, um abraço aí, Danielson Salles, tá. Inscreva aí no nosso canal. Aqui é apenas para descontrair. Quando você se inscrever, deixa aí seu like, compartilha para os amigos aí. Você se inscrevendo, não vai ter despesa nenhuma. Nenhum gasto você vai ter, mas você nem sabe a importância que tem a sua inscrição. para o nosso canal, tá bom? Forte abraço, Danielson Salles. É nóis.